A oitava palestra do terceiro dia do Simpósio Internacional Metropolização do Espaço, Gestão Territorial e Relações Urbano-Rurais realizada aqui na PUC-Rio foi sobre a crise e desigualdades sociais no espaço urbano. O geólogo e professor da Universidade Autônoma de Barcelona, Oriol Nilo, falou da relação das novas tecnologias com a desigualdade. Buenas tardes, professor. De que forma a hipótese de introdução das novas tecnologias poderão reduzir a desigualdade nas cidades? A introdução das novas tecnologias nos dá dois tipos de possibilidades. Uma, a criação de novas formas de economia. E, por tanto, em princípio, um poderá pensar como o acesso a estas novas tecnologias pode estar muito difuso sobre a cidade, na cidade, para todos os grupos sociais, depende de como isto poderia dar maior capacidade a todos, de ter maior iniciativa econômica, de creación de riqueza, etc. A segunda possibilidade é que, a través do uso das novas tecnologias, nós podamos controlar melhor a evolução das questões colectivas, das políticas públicas. Por quê? Porque o uso das tecnologias da informação e da comunicación nos permite conhecer melhor o que é o que as nossas administracións, de que é o que decidem aqueles que temos escolhidos, mas também organizar-nos nós para sentir as nossas demandas, etc. Este é o princípio general. A hora da verdade, como vemos, o acesso às tecnologias da informação e da comunicação não está igualmente distribuído em toda a cidade, em toda a cidade e em toda a sociedade. Por quê? Porque depende também do nível de renda, do nível de formação, etc. Por tanto, é um instrumento, é um instrumento com muitas potencialidades, mas, como vemos, sujeto desde o ponto de vista econômico para o uso também há muitas limitações. Desde o ponto de vista do governo, da organização, etc., passa também bastante o mesmo. te dá umas possibilidades, mas também o acesso a estes meios está condicionado por a capacidade de organizar-se de cada um do capital social, etc. A que conclusão nos leva isto? Que os meios são importantes, os instrumentos são relevantes, estas novas tecnologias, que já não são novas, que deveríamos deixar de chamar-las novas, que são tecnologias da informação e da comunicação, nos permitem, certamente, digamos, producir bienes e serviços de maneiras diversas, têm um potencial de transformação muito notable, mas é necessário sujetá-los a um determinado projeto colectivo, a um determinado projeto político. E isto quer dizer que a implantação e a difusão destes instrumentos, seus efectos benéficos, ou seus efectos mais bem perversos, dependem em boa medida da nossa capacidade de fazer um projeto para toda a cidade, um projeto colectivo, de melhoras das condições de vida, etc., ao serviço do qual nós podemos colocar estas inovações. Se não, o mais normal é que estas inovações acabem generando, mais bem, novos episódios de exclusão e de apropiação privada de bens colectivos. Professor, em que aspectos as questões da administração pública se opõem, se contrariam aos objetivos dos movimentos sociais? Bom, em princípio, claro está, a administração pública deveria ser uma representação da população e, por tanto, não deveria haver nenhuma contradicção entre aquilo que uma parte da cidadania propõe, sobretudo se é uma parte maioritária da cidadania, e aquilo que fazem as administrações públicas. A hora da verdade, como sabemos, a administração pública tem muito a menudo determinados esgos e pode favorecer mais uns grupos sociais que outros. É muito importante entender que a administração pública, por um lado, e grupos sociais e movimentos sociais, por outro, não devem ser necessariamente compartimentos estancos. Poderia ser que os movimentos sociais tomaran posições no interior das administrações públicas e que isto sirviera para transformar as políticas. Este é o ponto, seguramente, de maior interesse ao que podemos enfrentarnos agora. muitas graças, professor. Ana Patrícia Paiva para a TV PUC. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto